Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Hoje eu tenho aqui uma notícia muito curiosa para você. Você pode observar nessa foto que você está vendo aí um caixão no meio da rua, ou seja, no meio de uma avenida, Botafogo, em Guaânia. Imagina você andando no seu carro e de repente em um cruzamento você depara com um caixão bem ali no meio, na sua frente. Pois é, isso aí aconteceu na cidade de Guaânia. Mas vocês podem observar duas cenas em um único vídeo. Esta moto que está próximo do local, essa moto também era uma moto roubada. A pessoa roubou a moto e esqueceu que estava sendo filmada. A pessoa viu o caixão também ali no meio da rua e ficou curioso para ver o que havia acontecido para aquele caixão estar ali. Então, o ladrão desceu da moto e nesse momento, dezenas de pessoas estavam filmando a cena curiosa do caixão. E aí a placa da moto foi filmada e o dono da moto viu o vídeo e acionou a polícia. Mas o mais curioso é, como esse caixão foi aparecer no meio de uma avenida movimentada? Acompanhe o vídeo e você vai entender a história. Um caixão caído aqui em frente a mais nova Botafogo. E tem gente aí dentro. Vou filmar, vou filmar. Olha o flagrante aí, Fabio. O pão perdeu o pocaixão do morpente. Está fácil, viu? Tira, tira. Tira, tira. Pois é, é isso aí. Esse é um vídeo curioso que eu trouxe aqui para você assistir. É, dois casos em um mesmo vídeo. Um caixão que aparece do nada aí. Vocês podem entender como esse caixão apareceu. E a moto roubada que também foi encontrada pelo dono que acionou a polícia. Se inscreva aí no canal WS9, o Ender Silva, para vocês estarem recebendo aí constantemente vídeos todos os dias, às sete e meia da manhã. Estou colocando vídeos bíblicos. Vídeos com a palavra de Deus. Você se inscrevendo no canal, todos os dias, às sete e meia da manhã, você vai estar recebendo a notificação de um vídeo motivante, de um vídeo de restauração. Uma palavra de Deus para ajudar você no seu dia a dia, ok? Então, um abraço a você e até o próximo vídeo.